E como é só o pé? Começou? Já tem propaganda Tem boi da cara preta Bom E como é que tem boi da cara preta? Tô tentando aqui Fazer aqui, mas Aqui a serra tá na frente E o sol tá próxima A sepôa ali na serra Procurando um agro melhor Aqui pra ver se dá pra ver Mas não tem Tem jeito Eu tô filmando pra te mostrar Tá bem? Mãinha, sai daí Sai daí por quê? Olha, olha Olha, olha Como é que tá ficando Cadê, cadê? Olha pro celular É, e o bobinho nem nós vai ver Quando ele se chegar mais Ele vai se esconder na serra Aí ali pro lado do Ali na Aqui ele tá passando ali De João Pessoa E Pereira no Ceará É porque eu acho que é o mal formado Do lado da lua, né? É, aqui não dá Não dá pra ver quase nada Mais do sol Tá só o brilho mesmo Aqui a sensação Você virar o rosto Pro lado do sol Do jeito que ele tá ali Só o brilho E tá se escondendo Dá-se já o sol Até amanhã Diga Já o sol Até amanhã Se pôs o sol O sol se pôs Não deu Olha aqui Vou botar o brilho normal aqui Olha a serra aqui Quando o sol se escondeu Tá só o brilho Agora tá brilho Olha pra ali como é que tá Ali é só o brilho, né? Olha em cima da serra Agora Passar a lua da serra Vamos ver É Se não é molhado mais alto Uma coisinha É Não deu pra gente ver tudo